Oiê! No Diário dos Noivos de hoje, nós finalmente falaremos sobre a escolha dos padrinhos de casamento. Bora! Antes de falar sobre os padrinhos, bora falar do convite. Cada padrinho recebeu o nosso convite de convidado mesmo e recebeu o convite oficial de padrinho, que normalmente vem em uma caixinha. O nosso não vem em uma caixinha. Mas por que, Tawana, vocês não escolheram a caixinha? Porque a gente acha ela difícil de armazenar. Foi um dos critérios. A gente tem uma aqui, a gente tem uma na minha sogra, a gente sempre tem que pensar onde guardar. E já a sacolinha, não. Depois que você tirar tudo que tem dentro nela, você dobra e ela acaba em qualquer lugar. Então, sim, foi uma sacolinha e não uma caixinha. E muito linda, por sinal, viu? Vou deixar nos detalhes pra vocês verem como é que ela é. E uma graça. Então, na frente tem o nosso nome, verde oliva que é a cor do nosso casamento, a data do casamento e atrás o convite de ser padrinho, enfim. Então, uma das coisas não tão óbvias foi o convite dos padrinhos ser uma sacolinha e não uma caixinha. Ai, o que vinha dentro da sacolinha, Tawana? Tudo que veio no convite dos pais. Então, o manual dos padrinhos. Vale café, dá mais um café, que eu sou embaixadora. A gravata, as cervejas da Heineken personalizada aceitam ser nossos padrinhos. E o chinelo, que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês um detalhe. Esse daqui é meu. Esse monograma que chama, foi eu que fiz. E aqui tá o ano de ontem e a data do nosso casamento. Então, era isso que vinha dentro do convite dos padrinhos. Agora, bora revelar quem são. Nós temos sete padrinhos. É número ímpar, mas vai dar certo, viu? Vai ficar esteticamente bonito no casamento. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Metade dos padrinhos são nossa família. Minha avó sempre dizia, né? Que, enfim, no final sempre o que fica é a família. E a gente também honrou essa questão de ser família. Então, os primeiros padrinhos que nós entregamos o convite foi a minha cunhada e o marido dela. Foi bem legal, bem especial. Ela sabia de algumas coisas e outras coisas ela não sabia. Eles aceitaram e, enfim, fiquem aí com a reação deles. O convite de convidado que a gente fez. Maria e Matheus, escreveram o nome do Matheus Certo. Eu entrei no Instagram, por exemplo. Não é uma caixa, é uma sacolinha de cabelo. Ah, muito obrigada. Porque não vai caber caixa do lado. É, então. Cuidado, que eu tô com medo de cair. Ai, meu Deus. Aí, aqui e aqui também. Maria do Carlos, Matheus. Queria ser só Maria e Matheus. Você tá comendo um composto? Com certeza. É óbvio, né? Ai, Deus abençoe vocês. Amém. Tá precisando de bênção. Não é? Ai, Deus abençoe vocês. Ai, ai, viu? Borboletinha. Vai ser a borboleta mesmo? Aham. Ai, que legal. Não adianta eu não bebo, mas tudo bem, né? É, mas é a minha bebida favorita. Não acabou ainda? Nossa, mas já? Que chique. É, porque não vai ter pra todo mundo. É só pras madrinhas, viu? Ah, tá. Mas deixa dentro do caldo pra você não esquecer. Eu coloquei um lembretinho. Que chique. É só pras madrinhas. É, porque eu ia levar o meu... A minha irmã, Evelyn, também foi uma das primeiras que a gente entregou. E ela participou da entrega do convite dos pais, então ela sabia mais ou menos o que tinha. A Evelyn é minha irmã do meio. Ela vai entrar junto com o meu irmão. Eu não gravei a reação do meu irmão, porque a gente foi lá em um dia e eu esqueci de ligar o celular, enfim. Então, a minha irmã vai entrar junto com o meu irmão. Fiquem aí com a reação dela. Do meu irmão não tem, mas ele me mandou uma mensagem bem bonitinha. Eu vou deixar aí pra vocês. Esse é o convite normal dos convivados. E esse aqui é o de madrinha. É, Evelyn, vamos nos casar. Nosso grande dia está chegando em uma surpresa especial sem vocês ao nosso lado. Aceita ser nossa madrinha? Ai, eu assisto! Nossa, eu vou estar perdendo. Você está... Ai, você vai ser nossos quadrinhos calando de alta. Ai, eu adoro. Eu sinto um fode de Deus de você, velho. Nossa, esperemonia. Ai, que lindo. Tem até o manualzinho. Eu tenho café também. Pois, foi a minha irmã mais nova, a Adri. Então, ela vai entrar junto com o namorido dela, o José Marcos. Também foi bem, bem legal entregar o convite. Continuar nos casamentos, o convite de convidados. Ó, a gente tem que puxar aqui. Pra ver. E a Nossa Senhora? Você vai, Manu? Você vai no casamento de Itaú ou não? Será que tem convite pra ela, né? Não sei. Adriana e José Marcos. Vamos nos casar. José Marcos, claro, né? Vamos nos casar. Nosso grande dia está chegando e não seria tão especial sem vocês ao nosso lado. Aceitam ser nossos padrinhos? Claro, né? Aceita. Aceita participar do casamento de Itaú e Ana? Vou pro prédio lá, ó. Mas guarda depois, né? Claro. Ela é especial. Calma aí. Calma aí. Essa daí é a grafota do tio. Uma grafotinha. De tio. Borboleta. Já pensou lindo, né? Com gravata. Ai, gente. E aqui é a minha pulseira. Essa eu vi porque você postou no... Acho que você mostrou. É. E ela fez com o meu nome. Era o meu nome. É. Uma pulseira, tá vendo? Aqui a mamãe dela tá... Aqui, ó. Adriana é meu nome. Vale dois cafés, tá vendo? Dois. Pra você... Gente, eu nunca fui. Morro de vontade. Tem até um cartão agora. Eu vou falar que é do nosso casamento. Ah, não. Tem esse. Ah! Chinelinho pós-festa. É, quer dar um bilhetinho. Mas o que é esse? Não. Não sei. E agora nós vamos pra parte de amigos. Eu escolhi minha amiga de infância e o Jonathan, um amigo dele de infância, pra entrarem juntos. É, foi bem legal pensar nesse casal, porque eles acompanharam... É, eles não são um casal, na verdade. Mas foi bem legal pensar nos dois, porque eles acompanharam o início do namoro. Lá em 2010. Isso mesmo. Então a gente pensou neles com muito carinho nesse intuito de pessoas que participaram do início. Por mais que a gente tenha menos contato do que a gente gostaria, eles fizeram parte de alguma forma. Então eu entreguei o convite pra Jennifer, minha amiga de 20 anos. E o Jonathan, e o Jonathan, eu e o Jonathan, né? A gente entregou o convite pro Waldir, amigo do Jonathan, 20 anos. Foi muito, muito. É, a minha volta é pra gente, pra você, não aceitar o que não foi uma resposta. Só que eu tenho outra política pra trazer pra você. Gente, eu fico tão emocionada quando eu não vou fazer o serviço. Eu erraço também. Tem que ver. É, é, é. Eu tô achando que eu nem sei. Ai, você era a única que eu não sabia. Eu falo assim, meu Deus do céu. E que eu sei, tá? Você não escreveu o que você tá dentro do começo? Com certeza. Mas você se vê. Com certeza. E aí, você vem, mas você vai me agarrar. E aí, você vai me agarrar. Ai, agora que eu vi, ele veio de seu nome. Vou colocar meu nome no mercado. E aí, eu vou pegar. Có, mas eu ganhei. E um cafezinho. Có. Pra você ler lá no mundo. Porque eu também preciso dessa edição. E aí, eu tenho que ver tantíssimo. É. Padrinhos, vinha. É nóis, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. É nóis. Sempre, irmão. Trouxe demais pra você. Não tô valendo. Ai, é. Eita, fica, hein? Olha, gravata. A gravata do dia. Fica lindo, hein, meu irmão. Gavatinha pra eu bober. Boa. Aí, o café, vale um café na Mais Um de Sumare. Fechou. Aí, nesse manual que você tá na mão, vai falar onde que é o... Entregamos também o convite pra Fá e pra Sheila, que são minhas amigas de bastante tempo. Nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos as três juntas. Hoje eu trabalho só com a Fá. Eu brinco que são minhas amigas de tatuagem. Nós temos tatuagem juntas. E elas fizeram parte de muitas fases do nosso relacionamento. Boas e ruins. Foi madrinha da outra nos casamentos. Enfim, é uma obrigação muito forte, de muito tempo. Elas precisavam participar desse momento. Então, a gente fez um encontro juntas. Elas foram as últimas que eu entreguei o convite. Nós fizemos um encontro, nós três juntas, que fazia muito tempo que não acontecia. E foi muito, muito legal. Esse aqui é o convite do nosso casamento. Vocês vão casar? É mentira. Cheio lá. É demais. Camila e Gilberto. Nossa, olha. Cheguei a votão. Gilberto. 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 Apesar de bola, nossa, não vai existir. Não, isso. Hoje eu tive a certeza que, independente do tempo e da distância, sempre vai ser a mesma coisa. Com a tia, com outra criança, é sempre a mesma coisa do que a gente viveu. Eu jamais esquecer da celebrar junto comigo, como eu já celebrei com vocês também. Eee. Olha. Olha. Aaaaaaai. Cabelo e Leonardo, vamos nos casar. Vai chegar um pouquinho maior. Eu quero. Não, não sei. Isso aqui é o convite do Padre. De Padre. De Padre. Nosso grande dia está chegando e não seria tão especial sem vocês ao nosso lado. Aceitam ser nossos padres de alegria. É lógico. Ai, eu não sei. Você está forte. Você está indo ao lado. Você está indo ao lado. O Matilde vai junto com vocês. Eu só vi. Agora eu vou. Obrigada. Agora eu vou. Você é a Bruna. É de uma tia. É de uma tia. É de uma tia. Um casal de amigos nossos também. A Joyce e o Tiago. É uma amizade recente. Vai fazer dois anos. Mais ou menos isso. Mas parece que a gente se conhece há muitos anos. Foi uma conexão assim. Sabe a conexão mudar um match assim de imediato? Foi mais ou menos isso. E o filho deles, o Gui, vai ser um dos nossos páginas. E a Joyce e o Tiago, além de serem padrinhos, eles serão testemunhas. Porque para o casamento religioso, precisam ter testemunhas que são casados dentro da igreja. Então, além de padrinhos, eles serão testemunhas. Vai ter a assinatura deles ali no nosso papel do casamento religioso. Então, assim, é uma amizade recente. Mas que para a gente não parece ser recente. Parece que a gente se conhece há muitos anos. Eu vou convidar vocês todos para o nosso casamento. Você vai aqui. Ai, meu Deus do céu, hein? Esse é o comitê dos convidados. Ah, é verdade. Enquanto eles só eram planos, vocês já sabiam. Era só um polívio. Era só um polívio, vocês já sabiam. É. É. Agora, esse daqui é o comitê dos padrinhos e testemunhas da igreja. Obrigada. Eu só bati o olho na igreja. Personalizado, olha que legal. Olha aqui. Olha, tem lá o que tem. Não tem que ter escrito o Ryan. O que tem que ter escrito? É o homem que tem que ter. É. Olha. A gravata de dia. Olha, o papai vai gravar de pernileta essa vez. Olha, o pincelinha. Olha aqui. Como eu vou usar no dia. Manual. É. Explicando tudo. As cores. E o cartão. É. Dois cafés, hein? Hum. Que delícia. Não, falta a chinela, pelo amor de Deus. É, não. Eu já ia pensar. A chinela. A chinela. A chinela. O papai vai gravar de sermos testemunhas desse momento. Que acho que foi muito importante. Que vocês passaram. Tudo o que passou pelo relacionamento de vocês. Tinha de acontecer. Né? Porque assim, daqui pra frente, as coisas aconteçam de uma forma sempre positiva, sempre boa. E nas dificuldades, vocês se unam sempre juntos pra enfrentá-las e superá-las. E a gente vai estar aqui também pra ajudar vocês no que precisar. Tá bom? Obrigada. Gente, esses são os nossos padrinhos. Esse é o nosso convite. Essas foram as nossas escolhas. A gente tá muito feliz em ter eles como padrinhos. Porque eles fazem parte, fizeram parte, ainda fazem parte do nosso relacionamento. E ser padrinho e madrinha é orar, estar junto, orientar o casal nos momentos bons e nos não tão bons assim. Então, é uma responsabilidade. Então, nós escolhemos a dedo os nossos padrinhos e estamos muito felizes. Foi a dedo, mas foi muito rápido. Foi uma escolha muito rápida e que não deve ter durado nem cinco minutos, viu? São pessoas muito especiais e que já vivenciaram tudo isso que eu falei pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio do Diário dos Noivos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até a próxima. Tchau!